A paixão por animais vem da infância e há anos, Dona Otília ajuda a resgatar e cuidar de cães e gatos abandonados. Atualmente, ela cria 32 bichos e confessa que é bem complicado controlar o nascimento das espécies. Dos oito cães que ela possui, apenas dois são castrados. Todos os processos para manter o animal castrado, vacinado, são coisas muito caras. A gente não tem uma ajuda dos órgãos que seriam responsáveis por isso e acaba tendo uma reprodução muito grande e o abandono. Para que cenas de abandono como essa não se repitam pelas ruas de Terezina, a Fundação Municipal de Saúde, por meio do Centro de Zoonoses, em parceria com o Hospital Veterinário da Universidade Federal do Piauí, estão prestes a fechar uma parceria para fazer a castração de cães e gatos. O atendimento será direcionado a famílias carentes. O serviço ainda não tem data para iniciar, mas deve ser feito aos fins de semana. Segundo a Fundação Municipal de Saúde, a meta no primeiro ano é castrar 80 animais por mês. Mas a gerente do Centro de Zoonoses ressalta que apenas cães e gatos domésticos serão operados. O objetivo da Fundação é nós realizarmos nas áreas, levando em consideração os indicadores das zoonoses, das doenças, a incidência dessas doenças, com também o nível social e financeiro, socioeconômico da população. Com o objetivo de também amenizar o problema, a PIPA, Associação Piauiense de Proteção e Amor aos Animais, que hoje é responsável pelo resgate de 78 cães e 275 gatos, busca arrecadar recursos financeiros para a conclusão de um centro cirúrgico de castração. Atender animais domésticos de famílias pobres também é o foco do projeto. Será cobrada apenas uma taxa para que a gente possa manter as medicações de pré e pós-cirúrgicas. Daí, então, o centro de castração vai ajudar muitas comunidades carentes, que é isso que é a nossa prioridade, porque as pessoas não têm condições de pagar uma castração particular. E nós resolvemos criar o nosso centro de castração para ajudar as comunidades. Mas, como diz o ditado, é melhor prevenir do que remediar. Se você não tem condições financeiras, não pegue o animal para criar. E se você pegar, não abandone.